Nunca foi sorte, sempre foi Deus Vão dizer que foi sorte, falou Só eu sei como foi ter que comer o pão que o inimigo amassou Nessa guerra constante ser perseverante é fundamental Pra manter sempre acesa no peito a certeza que o bem vence o mal Vão dizer que é destino, pois é Só que desde menino tive que aprender a remar contra a maré Não sou de dar conselho não, mas te passo a visão Paciência de Jó, companheiro, e a fé de Abraão Quando o dia mau chegar não vai desanimar e nem esmorecer O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer Bota um sorriso no rosto que a sua vitória já tá pra chegar Papai do céu abre a porta e homem nenhum é capaz de fechar Quando a benção chegar, nunca foi sorte, sempre foi Deus Quando só clarear, nunca foi sorte, sempre foi Deus Não quero nada que for de ninguém nessa vida, só quero que é meu Se ainda não entendeu, nunca foi sorte, sempre foi Deus Quando a vida sorrir, nunca foi sorte, sempre foi Deus Quando o mar se abrir, nunca foi sorte, sempre foi Deus Deus é bom o tempo todo e batalhar pelos seus Se ainda não entendeu, nunca foi sorte, sempre foi Deus Vão dizer que foi sorte, falou Quando chegou nunca foi Sans, susceptible... Gatou Angé Tchau Tchau Amém.